Aqui quem fala é o Blogs pessoal, e esse vai ser o meu segundo vídeo do canal. Se você gostar, se inscreve e deixa o like, por favor. E se quiser, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com outras pessoas ademais. E pessoal, hoje eu vou estar mostrando um jogo que a maioria das pessoas sabe, que o nome é Free Fire. Tá junto com vocês só. Tá? Só deixa eu fazer algumas coisas aqui. Faz um tempinho que eu tô jogando. Faz basicamente um, dois, três meses. Se você quiser adicionar eu, pessoal, é aqui ó. Meu mix daqui ó, tá aqui em cima. Hacker 2121SF. 6F. Então, vamos começar. Só se você quiser que eu traga mais vídeos de Free Fire, deixe seu like e se inscreva no canal, que vai estar ajudando muito. E pessoal, o YouTube tá com um negócio, um probleminha de notificação. Notificação. Toda vez que você quiser receber meu vídeo, você vai ter que se inscrever, deixar o sininho, ativar o sininho de recomendação e deixar o like. Ou comentar, pessoal. Que daí ele vai estar pegando e vai mandar o vídeo pra vocês. Então, pessoal, comente um jogo pra mim jogar qualquer tipo de jogo. Mas, tipo assim, pra celular, computador, que eu tô gravando em um celular. Mas, basicamente, eu vou gravar outros vídeos em computador e outras coisas, só. Pessoal, eu tô com essa conta, não faz muito tempo que eu tô com a conta do meu primo. Sabe? Que eu não jogo muito. Pessoal, esse vai ser um vídeo, basicamente, de... Não, não sei quantos minutos, mas é isso. Vamos ver, né? Uns 15, 20 minutos. Não vai ser muito, que é isso que eu não quero demorar muito o vídeo. Só, depois eu vou ter que ver, tipo, dar uns cortes aí. Comente aí embaixo, assim, se você quer que eu dê um corte, essas coisas aí. Pra não ficar assim, né, chato. Só, e se você quiser que eu doe alguma coisa pra você, Daqui a uns 22 dias ou menos de um mês, Eu vou tá recarregando Gima de 50. Tá, pessoal? Recarregando esses Gimas, dá pra mim pegar, começar... Começar a doar as coisas pra vocês, só. Em uma sala compartilhada. Tá bom? Agora eu vou começar a jogar. Pessoal, eu não vou falar muito que... Eu tô meio roco, com gripe, daí vai ficar ruim, tá bom? Então, vamos, né, pessoal? Vamos ver o que dá. A gente parece que eu jogando, eu tinha duas mochilas aqui, ó. Hum. Pessoal, se vocês compartilhar esse vídeo com demais, tipo, sua família, ou com seus amigos, Eu vou ajudar muito aqui pelo canal. Pessoal, por favor, façam isso pra ajudar eu e o YouTube que tá aqui nesse sistema de notificações. Pessoal, se eu tiver caguejando alguma coisa assim, eu acho que vai ser o segundo vídeo que eu vou postar no meu canal, tá bom? Vocês vão dando dica pra mim fazer vídeo e etc. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Samuel. É. Jonathan Samuel. Eu fiz esse daqui, caso que eu, não sei, deu na minha cabeça. Se eu começar a gravar vídeo, será que vai adiantar alguma coisa? Eu vou ganhar alguma coisa assim de bom? Eu peguei e tô com vocês, pessoal. Aqui, hoje, já são mais de meia-noite, meia-noite. Por aí, né? Só faço prova dos quadros, faço coisas. Só se estiver incomodado com o barulho daqui, se importa, não quero ir de casa mesmo. Não, eu morri e eu não vi de onde que ela tava. Pessoal, vamos ver. Então, daqui, eu acho que eu vou mudar meu nome, mas vocês não precisam se importar, tá bom? Que eu tô com medo de copiar o nome de alguém, alguma coisa assim. Tô com medo mesmo. Pessoal, vou jogar uma ranqueada duo aqui, pra ver se eu, se eu já sabe, né, se eu pego uma pessoa boa. Pessoal, eu vou dar um corte aqui rapidinho, tá bom? Pra me ver se eu consigo achar alguém. Pronto, pronto, pessoal. Demorou, mas consegui. Ó, pessoal. Se eu não sei isso, tipo assim, como que eu posso te explicar? Assim, pessoal. Se eu começar a gaguejar, como eu já falei, caso que eu tô preocupado. Que eu não... Esse aqui vai ser o segundo vídeo que eu passo no meu canal. E se você ficar incomodado com o barulho do fundo, ou de... O mesmo do jogo, eu posso diminuir o som. Ó, cara, só pra te falar um negócio. Não grita muito alto que eu tô gravando um vídeo, por favor. Que eu... Vai ser o segundo vídeo que eu passo no meu canal. E meu canal é Box3D. Ó, se quiser, pode jogar bem. Que eu sou bom jogador, mas faz tempo que eu não jogo. Foram os dois, três meses. Como que eu falei por aí, né? Não pulei. Pulei. Pode marcar aí. Pode marcar o local. Pessoal, vamos ver. Vou pular aqui, ó. Só se você ficar incomodado, tipo, o barulho do jogo, como eu já falei, ou da mesma pessoa que eu vou gravar e vou jogar, que eu tenho que ver meus comandos aqui. Não sei se tá bom aqui. Deixa eu ver rapidinho. É. Tá bom. Até que dá pra jogar assim. Cara, se você ligar seu microfone, vai ser uma gentileza, né? Você vai tá participando no vídeo Box. Box3D, que vai ser muito bom, pessoal. Nossa, já vou morrer. Não. Nossa, já morri, pessoal. Fiquei triste aqui. Me ajuda aqui. Vem cá, por favor. Ela matou. Nossa. Pessoal, como eu te falei, faz tempo que eu perdi a manha de jogar. Olha como que o cara, eu acho que ele é viciado em jogar. Nossa, que eu vou pedir solicitação. Pessoal, eu tô ruim. Faz tempo que eu não jogo. Pessoal, esse vídeo vai ter 10 ou 15 minutos. Eu vou pôr aí. Vou pôr aí. Tá 10 ou 15 minutos. Pessoal, enquanto... Tipo assim, essa é minha voz normal. Eu juro que é minha voz normal, porque eu tenho a minha idade. Dez a... 13 anos. É. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco eu acho que vou terminar o vídeo. Tipo, eu vou ter mais vídeos. Roblox. Vamos ver. Minecraft. Não muito. Então, só esse ano. Vamos ver. E aí eu acho que vai ser mais jogo de tigreira, pessoal. Assim, tipo o da... Rock Bass. Eu não sei falar aquele nome, não. Não sei falar. Vou jogar uma squad aqui, ranqueada. Com medo de perder muito ponto, pessoal. É. Muito ponto que... Você... Pessoal, só faça um favor. O YouTube, ele pode pegar meu vídeo. Tipo, tá tocando uma música do jogo. Ele... Eu tenho que falar por cima. Falar alguma coisa por cima. Por o YouTube não... Fazer assim. Ele pegar e tirar meu vídeo do ar. Só caso que eu peguei uma música de um meme. Alguma coisa assim. Tá, pessoal. Então. Essa vai ser uma... A última partida que eu vou jogar. Mas amanhã... Eu vou trazer mais vídeos, pessoal. Porque amanhã eu vou pra escola. E etc. Ó, pessoal. Amanhã eu vou postar o vídeo. Que daí eu coloco meu Instagram, meu Facebook e meu Twitter. Pra vocês me seguirem lá também. Nas minhas redes sociais. Vamos entrar aqui, ó. Ó, tem uns... Pessoal. Só pra te falar. Eu tô gravando um vídeo. Se vocês quiserem participar de mais vídeos. Vai lá. Box 3D. Digita lá no YouTube. E se vocês se inscrever no meu canal. Que eu vou tá começando a postar vídeo. Beleza? Se vocês quiserem, pode ligar o microfone. Mas não fazer aquele barulhão. Tipo assim, ó. Esse barulho de fundo aí, ó. Que eu tô ouvindo de alguém aí. Não pula que eu tô com o meu... Não pula que eu tô com o meu coisa aí. O meu... Baú. Baú. É, tô com o meu baú. Vai, 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 vai. Nossa, pessoal. A internet de casa tá muito lenta aqui. Que eu tô muito longe do... Da programação do Wi-Fi, ó. Alguém pulou. E pularam mesmo. Que eu nem vi. Nossa. Só se vocês estão vendo essas travadas. Caso que o celular tá dando lag. Anudo. Ô, pessoal. Vocês... São os três aí. Por favor, vocês não... Não gritem no meu vídeo. Caso que daí vai... É problema pra mim. E pra notificação do YouTube. Só. E eu espero que nós... Que eu... Esses caras aqui ganhem... Essa partida aqui. Caso que tá ranqueado, só. Vocês viram que eu tô... É... Pra gente na 2. Eu não posso perder muito ponto. Vocês estão vendo... Eu, tipo... Travando muito. Caso que... Eu não tô jogando em uma condição boa. Tipo... No celular bom. E etc. Eu tô jogando até no celular velhinho, né? No Moto X. Eu tenho Moto Z, pessoal, mas... Eu não tenho a manha, tipo... De gravar em celular bom. Eita. Vou ajudar. Tô indo, hein? Eu vi que tá de grossa, mas eu vou ajudar. Tô indo. Tô indo. Tô atrás do muro. Ajudou? Ajudou? Cadê o cara? Mataram já? Olha o luxo dos caras aí, ó. Meu, eu acertei errado aqui. Pessoal. Ô, galerinha. Galerinha. Ô. Ô, ô. Alguém quer me assistir? Quem já quer abrir o M? Acabei de subir aqui a escada, ó. Colocaram uma mina aqui e nem funcionou a mina. A mina tá bugada. E aí, pessoal, vamos ver. Vamos ver o que eles vão fazendo. Pessoal, daqui a alguns dias eu vou tá começando a gravar, tipo, o vídeo normal e um notebook, tablet. Mas, assim, é só por causa de tempo eu vou ficar gravando nesse celular aqui. Só por enquanto, pessoal. Não vai ficar por muito tempo assim. Vocês tão vendo que ele dá umas travadona, né? Uma lag de espaço. O espaço-tempo do meu celular. Que ele tá, ó. Que ele tá PM. Significa... Noite por hora. É que tá errado aqui, né? Era pra dar MP. Não sei porquê. Que era... Não, era MP. Que era noite por hora. Pessoal, acho que eu vou encerrar esse vídeo agora. Que ele tá travando muito. Só vou tentar ajudar o cara aqui, pessoal. Um carinha ali morreu. Vem aqui pra trás, ó. Você vem aqui pra trás, eu te ajudo. Vem, vem, vem. Eu tô sem arma de ruchamento, então, pra mim, ferrou. Eu não tenho... Isso que é o ruim. Vem, vem, vem enquanto o cara não tá vindo. Vem enquanto o cara não tá vindo. Ah, ele viu. Mano, eu tô sem arma de ruchamento. Sem arma de ruchamento e colete. Aqui, ó. O cara tá atrás do gel. Tá matando. Matou. Tenta matar ele aí, ó. Boa! Nossa, até eu sou pior que isso. Mano, vou até dar um like. Esse eu gostei. Essa foi bela. Ô, cara, se... Se vocês quiserem participar de mais vídeos meus, vai no... No meu Twitter, que eu vou... Vocês mandam a solicitação... Eu vou pegar aí. Vou pegar seis. Me seguem lá. Verdade, pessoal. Eita. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui pela janela. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, eu vou terminar esse vídeo agora. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Tchau. Ai, 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 ai. Tô matando um cheiro de verdade aqui. Ai, para, 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 para. E aí, meu Deus do céu.